aquela sonoridade de voz na cara dos discos americanos vários discos brasileiros também mas eu digo dos discos pop de cantores e cantoras com aquela voz cheia de ar na cara o mv2 certamente é muito utilizado para esse fim 99% das vezes quando abro esse plugin que é sempre eu uso o low level raramente uso high level mais uma vez é como se fosse o r compressor é um bom é um bom compressor mas o foco desse plugin para mim é esse low level que ele é é a mágica uma das razões que eu gosto demais dele é pela facilidade de uso pelo efeito sônico e porque é um plugin que você não consegue com equipamento nenhum fazer exatamente o que ele faz